Era uma sexta-feira linda, e Clara observava a vista panorâmica da cidade do alto de sua cobertura, o sol se pondo em um cenário que parecia espelhar a vida que ela e Marcos haviam construído. Casados há 12 anos, eles eram o casal ideal aos olhos de todos. Ele, um advogado respeitado, conhecido por seu brilhantismo nos tribunais. Ela, uma empresária de sucesso, dona de uma rede de boutiques que a tornava admirada no mundo dos negócios. Juntos, eram sinônimo de poder e estabilidade. Mas Clara sabia, que por trás das cortinas, algo estava mudando. Nos últimos meses, Marcos parecia mais distante, imerso no trabalho e cada vez menos presente nas pequenas interações do dia a dia. Os jantares em silêncio, os olhares que não se encontravam e a ausência de afeto formavam uma teia de desconexão invisível, mas palpável. Ela se perguntava quando foi que a rotina começou a consumir o que antes era um amor vibrante. Apesar disso, Clara tentava ignorar seus próprios sentimentos. Afinal, que direito tinha de reclamar? A vida que tinham era invejada por muitos, e qualquer pequeno problema parecia ser apenas uma consequência natural da convivência longa e da pressão das carreiras. Mesmo assim, a sensação de algo errado permanecia, como uma sombra silenciosa, espreitando cada momento de aparente perfeição. Clara afastou os pensamentos, forçando-se a focar no jantar que havia planejado para aquela noite. Talvez, com um pouco de esforço, as coisas voltassem ao normal. Mas, no fundo, ela sabia que aquele desconforto não era passageiro. Os dias seguiam como de costume, com Clara imersa em suas responsabilidades na empresa. Ela sempre foi detalhista, especialmente em relação aos relatórios financeiros, mas naquela tarde, algo chamou sua atenção. Ao revisar uma série de transações, uma discrepância surgiu. Inicialmente, parecia apenas um erro de digitação, mas conforme investigava mais a fundo, Clara percebeu que aquilo não era um engano simples. Algo estava errado, e a origem parecia vir de Marcos. Seu coração começou a bater mais rápido. Com mãos trêmulas, ela acessou pastas que normalmente não verificava, com documentos, que até então, confiava ser ingeridos por Marcos e seus contadores. O que encontrou fez seu estômago revirar. Havia transferências financeiras de valores altos que não correspondiam a nenhum cliente legítimo. Uma angústia tomou conta dela. Tentando manter a calma, ela lembrou-se de como Marcos estava sempre viajando a negócios, justificando seu distanciamento. Seria possível que ele estivesse envolvido em algo ilegal? Clara não queria acreditar, mas as provas estavam diante de seus olhos. Seu próprio marido, o homem com quem compartilhava uma vida, estava escondendo segredos sombrios. A mente dela entrou em espiral. Quantas mentiras ele teria contado? Como pôde esconder algo tão sério por tanto tempo? Um nó apertou-se em sua garganta enquanto as dúvidas se multiplicavam. A imagem do casamento perfeito começou a desmoronar diante de seus olhos. Clara sabia que aquela descoberta mudaria tudo. Olhando para os papéis à sua frente, ela entendeu que não havia como voltar atrás. Precisaria confrontá-lo. E sabia que depois disso, nada seria como antes. Clara esperou até Marcos chegar em casa naquela noite. O jantar que havia planejado com tanto cuidado ficou intocado sobre a mesa enquanto ela guardava no sofá, o coração pesado. Quando ele finalmente entrou pela porta, com a expressão exausta de sempre, ela soube que não poderia mais adiar o inevitável. Precisamos conversar, disse Clara, a voz firme, embora seu corpo estivesse tenso. Marcos parou, surpreso pelo tom sério. Ele hesitou por um momento antes de se sentar na poltrona à frente dela. O que aconteceu? Perguntou, fingindo um interesse casual. Clara jogou sobre a mesa os documentos que havia encontrado. A expressão de Marcos mudou no mesmo instante. O olhar dele passou de curiosidade a pânico num piscar de olhos. Ele pegou os papéis, folheando rapidamente, tentando manter a compostura, mas ela percebeu o suor em sua testa e o desconforto em seus gestos. O que é isso, Marcos? Clara não podia mais conter a dor na voz. O que você está escondendo de mim? Ele tentou, inicialmente, contornar a situação. Falou sobre negócios complicados, clientes difíceis, justificou as transações como medidas temporárias para contornar problemas financeiros. Mas Clara sabia. Cada palavra dele parecia uma desculpa mal ensaiada, e a confiança que restava entre eles se despedaçava. Quando ele finalmente admitiu, foi como se uma lâmina atravessasse seu peito. Sim, ele estava envolvido em fraudes financeiras, desviando dinheiro de clientes para cobrir dívidas que nunca mencionou. Marcos tentou argumentar que fez isso para proteger a família, para garantir que não perdessem tudo. Mas Clara não via justificativa. Tudo o que via era traição. Você destruiu o que tínhamos, disse Clara, sentindo as lágrimas se formarem. Eu não sei mais quem você é. A tensão entre Clara e Marcos atingiu seu ápice nas semanas seguintes. Decidida a terminar o casamento, Clara procurou um advogado. Embora quisesse manter a situação privada, sabia que não seria fácil esconder o escândalo. A sombra do que descobrira não apenas desmoronar o casamento, mas agora ameaçava a carreira de Marcos e a própria reputação que ele tanto prezava. Durante uma audiência preliminar sobre a divisão de bens e responsabilidades, a situação deu uma nova guinada. O advogado de Clara trouxe à tona uma revelação inesperada. Além da fraude financeira, havia algo ainda mais devastador. Marcos não apenas desviara dinheiro, mas usará parte desse dinheiro para sustentar um caso extraconjugal com uma funcionária de seu escritório. A notícia caiu como uma bomba no tribunal. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. O impacto foi tão avassalador, que por um momento, ela mal conseguiu respirar. O escândalo não era apenas sobre as finanças, era sobre traição emocional, algo que ela nunca poderia ter imaginado. Enquanto as palavras ecoavam pela sala, o olhar de Marcos evitava o dela. Ele sabia que com essa revelação, qualquer chance de reconciliação havia sido aniquilada. A mídia, que já começava a farejar o caso, rapidamente transformou a traição em um espetáculo público. As manchetes estampavam o colapso de um casamento que por anos, fora visto como impecável. O nome de Marcos estava em todos os lugares, associado ao escândalo, e Clara foi arrastada junto, involuntariamente, para o olho do furacão. Ela estava devastada. Mas, ao mesmo tempo, uma nova força começava a surgir. O que antes era apenas dor, agora se transformava em determinação. Ela precisava seguir em frente, por mais que a verdade fosse amarga. O divórcio foi finalizado pouco tempo depois. Clara, apesar de todo o caos e dor, sentia uma estranha sensação de alívio ao assinar os papéis que selavam o fim de seu casamento. Aquele relacionamento, que por anos havia sido sua fortaleza, revelara-se uma prisão invisível, construída sobre mentiras e traições. Agora, ela estava livre para reconstruir sua vida. As manchetes sensacionalistas ainda seguiam a trajetória de Marcos, que enfrentava não apenas o colapso de sua carreira, mas também processos judiciais e a condenação pública. Ele se tornará uma sombra do homem que um dia foi, isolado em meio ao escândalo que ele próprio criara. Sua figura outrora imponente agora estava marcada pelo fracasso e pela vergonha. Marcos tentava se manter de pé, mas o peso de suas escolhas o arrastava para um futuro incerto e solitário. Para Clara, as feridas ainda eram profundas, mas havia um caminho à frente. Com o apoio de seus amigos e sua própria força interior, ela decidiu focar em sua empresa, que também passara por dificuldades durante o divórcio. Contudo, o trabalho agora era sua forma de cura, um modo de mostrar a si mesma que apesar de tudo o que perdera, ainda poderia prosperar. Cada passo que dava era uma conquista. Clara aprendeu a confiar novamente, a começar por ela mesma. Não havia mais ilusões, apenas a verdade, por mais dura que fosse. E com essa verdade, ela redescobriu sua própria força, uma força que havia sido soterrada pelos anos de aparências e segredos. Agora, Clara estava pronta para recomeçar, sabendo que apesar de ter perdido tanto, havia ganhado algo muito mais valioso, a liberdade de ser quem realmente era.